É... Trívio! Tá, eu preciso ir à passeata da Rebeca. Tem certeza de que vai fazer isso? Essa nova ideia tem tudo pra dar errado. Ah, fala sério, cara. Amanda sempre diz que queria um herói e sou eu. Esse W no meu peito tá de prova. De cabeça pra baixo parece um N. Enfim, tá confortável? Mas é claro que não. Agora chama a Amanda e diminui um pouco a luz porque eu quero entrar no clima. Olá. Olá. Ai, morcego gigante, morcego! Para, para, por favor! Ai, morcego falante, ele fala! Nossa única esperança é convencê-los de que somos um grupo de jornalistas sérios. Ai! Alguém mais viu? Um morcegão falante pendurado na cozinha? Jornalistas sérios! É o seguinte, o chefe tem uma reunião de acionistas daqui a uma hora e todos nós vamos invadir. Amanda, pediu ao seu pai a chave da porta? Ai, eu acabei esquecendo. Como pude esquecer? É o seguinte, eu ia contar pra todo mundo ontem, mas eu vou pra Vancouver tentar minha carreira de cantora. Vai embora? Tudo bem. Tudo bem. Ainda somos fortes, né, Michael? Fortes? Se tem uma coisa que eu aprendi, Rebecca, é que ir a essa reunião pode me dar esperança. DJ diz que ainda tem uma chance. É uma pena, mas como disse o Shepard, certas coisas não têm que ser. Noah diga que me apoia. É como dizem no show business, Rê. Deixe o gostinho de quero mais. É isso? Acabou? Gente! Alguém sabe como é o que eu... Ah, é? Caindo. Oi, Amanda. Qual é a Paradex? A Paradex é você e eu, seu fura-beijo. Eu achei esse vale-beijo, então não vai escapar agora. Saiba que eu cumpri todos os meus vales feitos à mão. Menos o de depilação. Eu pensei que meu pai fosse sacar a brincadeira. Vai ver o meu voo sai em seis horas, então me beija logo. Agora não. Olha só, eu te encontro no aeroporto e ela é casã. Eu espero que seja mágico, senão essa boca vai desaparecer pra sempre. Desculpa pelo que aconteceu ontem, mas vai acabar ficando tudo bem, Rebecca. Parece que nem tá ligando que o nosso tempo lá esteja no fim. Olha, eu não sei porquê, mas isso não tá me incomodando. Como pode não ligar? Ué, eu sei lá, Rebecca. É meio assim. Desculpa, mas é que eu acho que tudo na vida um dia chega ao fim. Tem razão. Inclusive nós. Queria falar comigo, Sr. Shepard? Ah, sim. É... A DJ disse que não vai fazer o filme do Dex Cobra. Ela também disse que eu tenho medo de compromisso. A DJ tá certa, nos dois casos. Quanto ao filme, parece que toda vez que acredito num sonho, o universo me dá uma rasteira gigante. Toda santa vez. Mas e se essa for aquela vez em que tudo daria certo e você dispensou porque não deu ouvidos ao universo? Fala sério, a quem eu tô enganando? É claro que eu quero ir pra Hollywood. É minha maior paixão. Isso até... algo mais perante a estrela aparecer e me fazer de marido troféu. Alô, pessoal do Dex Cobra? É o Michael Davis. Eu digo sim. Sim! É isso aí. Obrigado, Sr. Shepard. Só tenho uma pergunta. Tá. Pode pegar um pedaço. Por favor. Minha pergunta é... Está ouvindo o universo? Michael, espera. Tive uma ideia. Assistente do papai, você não falou que a minha placa era grande demais pra eu carregar? Bom, da próxima vez seja mais claro. Esta é a última chamada para o voo 326 com destino a Vancouver. Todos os passageiros chamados Amanda Pierce devem dirigir seu portão. E o Wilder, cadê você? Eu não posso ir sem você. Amanda! 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 Ah, desculpa o atraso. Decidi que pro seu primeiro beijo eu seria um príncipe encantado num cavalo branco. Então devia pedir seu dinheiro de volta na loja de fantasia. É que a segurança engrencou com a minha armadura no detector de metal. A lança também foi um problema. Wilder, eu tenho que ir. Então anda logo. Já está em cima da hora. O que? O que foi agora? Ah, me desculpe Amanda mas se seu primeiro beijo não puder ser especial é melhor esperar um cara com quem possa ser. Ô Boca Virgem é a sua última chamada de embarque. Ótimo. Tem um mundo cheio de bocas aí fora e uma dessas bocas vai querer grudar na minha. Sorte delas. Fica com a placa. Talvez quando ela acender você se lembre do cabeçudo que você foi. Não preciso de placa para lembrar. Oi, sou a Lucy. Nos conhecemos no Open House. Eu vim para a entrevista com a DJ. Muito estranho porque a DJ disse que as entrevistas foram canceladas. Mas ela está bem ali na porta me chamando. Aí, lembra disso durante a entrevista. Eu tenho família para sustentar. Tchau. Lembrando, não somos pagos e sua família te sustenta. Não estou falando com você. Posso te mostrar uma coisa? É o seu primeiro artigo. Por que estou olhando para isso? Porque finalmente eu percebi por que eu não me importo de ir embora. Qual é? Sua foto não está tão ruim. Olha. Quando isso foi publicado eu achei que eu não poderia ser mais feliz. aí eu me apaixonei por você. Foram dois anos incríveis, Rebeca. Eu não quero impedir essa chance na vida de alguém. Você quer? Não. Eu não quero. Quero uma vitamina? Claro. Eu acho que eu conheço um lugar. Obrigada por tudo. Ah, é só uma vitamina. Eu não quero. Eu não quero. Você quer. E eu não quero. Então eu quero. Você quer.